O mundo vem da sua paixão, saúde, paz, educação Será que meu pai já chegará A esperança de um novo reconhecer É a criança que está dentro de você E nesse sonho meu, vou acordar Vou enganar o meu canal Vamos ser criança, que nos dá E vamos ter que viver todo mundo Vamos avançar, que nos dá Vamos fazer minha mocidade 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 Obrigado.